E aí gurizada, eu sou o Wagner, eu sou o Ayrton, sejam bem-vindos ao canal. Amem a vida e os bons amigos, pois a vida é curta e os bons amigos são poucos. Pessoas que te tiram um sorriso sincero e espontâneo, quando você chega a pensar que tudo está perdido, essas sim são as verdadeiras amizades. No final de semana passado, Wagner e eu fomos lá de estar nessas amigas em Sapucaia. Gente, tem coisa melhor que passar um dia, tirar um dia pra passar com quem a gente gosta, nossas amizades? Não sei! Não sei! Aí a gente gravou só um pouco, a gente resolveu não gravar muito pra gente aproveitar mais dias, dar vontade de gravar tudo, dá, né? É. Mas como fazia muito tempo que a gente não via elas, a gente resolveu gravar um pouquinho só. Mas foi bom, foi maravilhoso. A gente gravou o que a gente pôde, outras coisas mais engraçadas. Cada vez que nós íamos pra essas nossas amigas, a gente ia no Indigo ou tava no outro. Só que dessa vez, como a gente foi passar um final de semana inteiro, nós tínhamos que levar nossas duas cachorrinhas, né? Que vocês já viram vídeos no canal delas. É muito importante vocês saberem disso, hein? Quem tem cachorro dentro de casa, não pode ficar um dia sequer sem eles. Vocês têm que levar junto onde vocês forem, porque cachorro, gato, é filho, a gente cria filhos. São cachorros, mas são nossos filhos. Vocês criam, vocês educam e é isso, né? É um compromisso, né? Não dá pra ter um bichinho e deixar ele é tirado. Eu sou contra sair e deixar o bichinho dentro de casa preto. E nessa função toda de ir pra lá de carro pra levar elas, que a gente sempre ia de trem, de ônibus, não é que elas ficaram enjoadas, elas, tipo, toda nojenta ainda ficaram, não que elas ficaram mal de passar mal, mas ficaram enjoadas, vomitaram que nem pessoas, sabe? E vomitaram umas quatro vezes pelo caminho. Além de forma enjoada, né? Um monte de delas. Mas de carro, né? Bodei a toalha, bodei a toalha e falei, olha, cheguei ficando sujo que nem... Nem mãe, quando tá com filho no colo, que recém-nascido, que às vezes dá uma brincadinha e tudo, me sentia assim quando eu cheguei lá. Além de pobre, as bichinhas são enjoadas ainda, né? Mas, é, mas no final deu tudo certo, né? A gente conseguiu levar elas bem, chegaram bem, a gente deixou no pátio delas lá e aproveitamos o ano de semana, né? Ah, foi assim, ó. Tava maravilhoso. Pena que passa rápido, né? A alegria de pobre dura pouco, né? Nós passeando lá por Sapucaia, com as gurias, a gente passou numa lojinha que cada item dela é 11 reais. Imagina se, pessoal, tudo numa loja, tudo por 11 reais. E a gente comprou algumas coisinhas, a gente vai mostrar nesse vídeo pra vocês. Vamos lá, então. Primeiro item que a gente comprou, né? A gente tava olhando por tudo lá, escolhendo tudo. E a gente achou esse quadro babadeiro. Olha isso aqui, gente. Cabe quatro fotos aqui, né? Sem duas deitadas e duas deitadas. Olha só. Olha que tudo, ó. Máximo, né? É muito lindo esse quadro e só 11 reais. Só 11. Foi numa loja que eu paguei 30 pila num só quadro. Parei tudo com esse, né? Fique indignado. Ó. E o próximo também é um porta-retrato, só que esse é uma foto só. Olha que lindo, gente. Canho! Olha que babadeiro, gente. Ele pode pendurar na parede, né? Ou também vem um negocinho atrás pra pôr na estante. Imagina só. O próximo item que a gente comprou é este maravilhoso setor. Uhul! Olha só que bonitinho. Olha só que pode pegar também, já que estou usando o setor, a gente guarda alguns utensílios aqui. Pode pegar, ó. Ai, eu tô afim de tomar um café. Ai, a gente vai lá e bota um café. Ah, mas eu quero nem escalar. A gente bota nesse café, ó. Bandeira de café na manhã. Né? A gente vai decidir. E daí, esse setor, no caso, não é opcional, né? Tu vai expor, guardar o que quiser, né? Nós vamos expor o DVD aqui. Um DVD aqui dentro. A princípio vai ser isso. Mas ele é bem bom. Dá pra ver que ele é resistente. Ele é grosso. A tampa também bem grossa. E o próximo agora é esses dois pratinhos em forma de pizza. Pegam aqui. E daí é pra comer. O tipo, outro pega e come a pizza, né? Ou também pode servir uma sobremesa, né? Só pra nós dois. E esse tamanho barato tava R$5,99. Uhum. Olha só que bonitinho. E olha só o que tá escrito nela. Pizza diva. É a pizza da diva. O que eu posso fazer? Ai, tô com calor. Aí bota na frente. Eu adorei esse aqui. Eu também. Quando eu vou falar assim, ó. Pá! Que ela desse café. Bem bonitinho. Próximo item, a nossa linda lixeira. Catozinha. Olha que bonitinho. Tão bonitinho que nem dá vontade de fazer de lixeira. É. Dá vontade de botar muito de coisa aqui dentro. É, como eu digo, né? Essas coisas dá pra usar pra pessoas que podem não precisar usar. É bem firme pra R$11,00, ó. Nós vamos pôr na pia pra botar as cascas de batada, de cenoura. Lixinha de pia, né? Restinho de comida de pia. Essas coisas aqui. Próximo e último item que faltou pra nós mostrar. Tcharam! Olha que bonitinha a minha mochila, gente. Magnificat, querida. R$11,00. Claro que eu não vou usar ela pra ir pra estudar, pra faculdade, essas coisas. Não, eu não vou usar pra ir. Esse aqui é mais pra gente usar pra botar tripés, né? É, pra quando a gente for fazer passeio, né? Pra ir gravar vlogs, leva ela pra botar tripé, uma coalinha, carteira, identidade. Ah, um nome. Ela é um tamanho bom e ela é boa. Foi R$11,00, mas é boa. Não que seja assim resistente, igual a original, mas é boa. Dá pra fazer que ela é boa. Dá pra pôr as garrafinhas de água aqui, nossa, também, dos lados. É bonitinho. E tinha vários modelos, mas era uma gaiola cheia. E essa lojinha a gente comprou em Sapucaia, mas não é só em Sapucaia. Pra galera, a gente já viu várias lojinhas, até de 10 também. No centro tem duas lojas. É. No centro tem duas lojas daquela ali. Só que não é tudo por R$11,00. A tudo por R$11,00 é em Sapucaia e a do centro é tudo por R$10,00. Não é o que a gente acostuma usar. Porque as pessoas costumam usar coisas caras só porque a marca é famosa. A gente não é atendido a usar produtos porque a marca é famosa. A gente usa o que a gente consegue usar, né? Esses itens deu pra ver que por mais que seja barato, é bom. Eles são bons. São maravilhosos. Tem produtos dessa loja, tudo por R$10,00, que a gente tem também. Quando eu comprei, comprei muita coisa, né? A gente comprou muita coisa. E até hoje a gente tem aqui em casa. Tem panela, tem conjunto de pratos, de jogos de talheres também. É. Lá no centro tem uma caixinha, um jogo de talheres por R$10,00. Mas é um conjunto de faca, faca, garfo, colher. Conjunto assim, ó. Fora os conjuntos de copas. Vocês não tem noção, gente. É muita coisa. Agora então a gente vai deixar vocês com o videozinho que a gente fez lá na Casa das Gurias. Se gostou desse vídeo, deixe seu like. Se inscreva se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Eu vou assar essa carne como, querida? Eu ia mandar mensagem, eu ia mandar mensagem, eu ia dizer, não, isso é louco, não comprar, né? Então pode me chamar até de idiota, né? Então eu acho que eu não sei. Daí vem no fim, né? Esqueceu. E a Dai disse que tinha que levar uma lixinha pro mercado e não levou? Normal, eu mandei uma mensagem pra ela, pelo WhatsApp, eu levo isso aqui, que ela vai comprar também, né? Porque a gente foi no mercado e esqueceu. E daí... Eu ia fazer uma escritinha bem pequenininha. Mas sabia que esse aqui é tribole porque ele é louco, né? É, a Dai falou. Mas eu falei pra ele, falei 300 vezes. Não, naquele dia não. Tem gente que vai ali no outro, aí no prato e vai buscar o quanto que ela fez. Aí a boca diz, o quanto que ela fez. O quanto que ela fez. Não, eu ia dar um negócio e eu ia dizer, ainda que não tem preço. Nossa, eu vou fazer isso aqui, mas não é muito difícil. Aí que eu sou perfeito. É, porque não tem preço exatamente. Como é que a gente tá me lembrando lá? Porque ela é gordura. É gordura dela? Não, tá. Achei que é bonitinho. Não, não é mal. 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 Ai, que delícia. Olha o Vila atrás, por favor. Deus me defederai Nossa querida, nossa querida, você me odeia porque eu sou negro, aqui atenção, além de quem meu amigo, além de ter o meu amor, prova a mosquito, agora eu vou fazer o seu jeito, vocês vão ver depois o resultado, quero comissão, quero nem saber, sou babadeira vai dar tempo, vai dar tempo, pode fazer chocolate com leite condensado, os dois amores juntos esse eu quebrei, tomado um ninho, vai me dar um pacote cheio, meu Deus, que fato maravilhoso isso ai não tem unidade, vai me comprar um pacote, amor, o pior, Juliana, morreu E aí 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 Ah, só não é demais, né? Beb, né? Música Música